Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com o Super Mario do Super Nintendo. Bora que bora, vamos nessa aqui que eu já tô pistola de um outro vídeo que eu gravei e vamos ficar pistola aqui, né? Se não for pra pistolar, toma aí. Beleza, não vou conseguir pegar, mas também não vou me esforçar. Aqui é um negocinho que eu vou te contar, viu? Aí, toma, pimba. E é lógico, né? É lógico que não vai dar. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Vem aqui, teteu. Matar você também. Pronto, agora eu consigo, sossego. Consigo nada. Aí, toma. Nossa, olha essa combada que eu dei. Meu Deus, que coisa mais linda, velho. Tê, loido. Isso. Parabéns. Parabéns, Chico. É isso mesmo que se faz. Agora nem vou conseguir ir lá. Nem adianta. Nem adianta. Vai, teteu. Cheguei nem na metade ainda da fase e já tô cotocando. Ai, aqui. Que fogo no parquinho. Aí. Ih, peguei a vida e não gosto da senhora, velho. Já tava esperando isso. Na verdade, tava esperando eu cotocar, mas tudo bem, né? Beleza, pegamos um negocinho aqui. Checkpoint. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. É bom. E eu não consigo aceitar, mas nem ferrando o carpadinho. Isso. Coisa dos dois, porque daí você vai subir e como? Aí. Vai, teteu. Ai, como seria bom o Yoshi aqui, viu? Ou a peninha. Aí eu tenho que ir rapidão aqui. Só não cai na beirola. Não cai no precipício. Ih. Pimba. Aí. Ih. Pimba também. Nossa. O negocinho verdinho ia ajudar, hein, velho. Ia ajudar a nós. Pimba. Aí. Valeu, teteu. Obrigado pela presença. Vamos por aqui que fica mais fácil. E aqui a gente pega o negócio. Ih. 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 Falou. É nóis. Pronto. Nossa senhora, velho. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Isso aqui tem um peixinho aqui no comecinho que vai virar a moedinha pra nós. Só que essa fase não é brincadeira, velho. Ainda bem que eu tô com o fogo no parquinho aqui, ó. É o poder do fogo no parquinho. Aí. Sangue de Jesus tem poder. Pimba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui. Não. Vou cá. Pimba. Pimba também. Não. Quase que eu faço cagadinha. Pronto, pronto. Aí. Vai pra zorba. Vai todo mundo pra zorba, né. É assim que a gente conversa aqui, ó. Isso. Teteu. Não era pra pegar isso aqui. Era pra fazer. Isso. Parabéns. Parabéns. Tá sabendo legal. Sai daqui. E carrega pra cá. Pega aqui. Nossa, mas tem... Ah, não. Eu fui pro lugar errado, velho. Ah, que ódio. Isso. Joga 70 vezes a mesma coisa. Nossa, velho. Que ódio. Eu fiz... Nossa, mano. Como eu pude errar isso aqui? Isso. Agora toma a porrada desse tiozinho. Pega o checkpoint. Pronto. Falou, teteu. Falou. É nóis. Já vamos lá. Escorrega no parquinho. E... Pimba. Isso. Hum. Já vamos, vamos, vamos. Vai sem medo. Vai sem medo. Vai... Vai isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai morrendo. Vai correndo como se adiantasse. Vai de peito aberto. Que nem um certo tiozinho aí da vida. Isso. Hum. Pronto. Nossa, velho. Que ódio. Só que agora... Não. Eu vou lá na tela secreta. Vim dar uma roubadinha aqui, né? Porque faz parte da vida. Aí. Pega isso aqui. Porque, mano, eu preciso pegar aquele outro caminho. Ô, tá difícil aí, né? Tá. Pronto. Ah, vamos de novo nessa alegria de viver que é essa fase. Aí. Ah, e não adianta nada vir com o Yoshi, né? Por quê? Por quê? Por quê, Nintendo? Que o R não tem a mesma função do A? Por quê? Isso. Cai de novo. Não sabe nem o que tá fazendo, mãe da vida. Sai daqui. Sai daqui. Por quê que o foguinho não mata esse tiozinho? Vamos jogar mais 15 vezes essa tela. Quem sabe eu consigo pegar a chavinha. Nossa, olha a dificuldade que eu tô de pular isso aqui. Aí, agora foi certo, né? Isso. Ah, não é possível, cara. Não é possível que eu morri desse jeito. Ah, não, mano. Pô, velho, parece sacanagem, velho. Parece sacanagem. Ah! Mano, não é possível, não é possível. Não é possível que eu esteja tocando desse jeito, velho. Pula ali, Mario. Pelo amor de Deus. Que jogabilidade. Eu vou te contar também, velho. Ainda bem que o Mario Maker mudou isso aqui, porque o jogo é habilidade de... Nossa senhora, nem vou falar nada. Pegar os poder... Isso. Agora que eu preciso, eu não consigo. Daí demorou 70 dias pra conseguir o negócio. Sai daqui. Mas não é possível, velho. Eu... Vamos lá. Vamos pelo caminho de jumento. Isso mesmo. Perde o negócio. Perde mesmo. Eu vou morrer ainda. Nossa, cara. Se eu não me engano... Sei lá também. Não vou... Vou fazer o quê nisso aqui? Ah, que ódio, galera. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio que eu tô... Dessas... Morte bizarra. Bora mais uma. Bora mais uma. Nossa, cara. Ele tem que ir? Beleza. Nossa, muito melhor, velho. Em coisinha de fantasma, eu não gosto muito disso aqui não, velho. Sai daqui. Sai daqui, titio. Aí. Sai daqui. Sai daqui. E aqui. Aqui. Aí tem que... Enganar esse titio aqui. Não é aqui, né? Era aqui mesmo? Não sei. Não parece... Aqui tá certo. Eu não lembro, cara. Ah, isso! Enquanto eu não lembro, vai tomando na cabeça. Nossa, os bolhos são muito chatos, cara. Ei! Ei! Sai daqui! Sai daqui! Não, 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 não. Tá, provavelmente não é pra usar agora. É... Aqui, ó. Ah! Jesus! Aí! Deus é mais! Uh! Vamos lá, naquela alegria de viver. Eu consigo fazer um mix. Ah, beleza. 39 vidas, já tá bom. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais essa gameplay. Estou lendo demais. Estou lendo demais, né? Bom, isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E aí